Fala pra mim o que você quer E eu vou falar se você vai ter Conversas vão e vem, pessoas também Mas quando o tempo para já dá pra entender Tento esconder o que você causou Fiquei tonto e você se aproveitou Então você, enfim, entrou Vou te pedir pra sair, me deixa então Tenho que te expulsar, olha que situação A porta tá fechada, cê não tem permissão Então faz um favor e sai do meu coração Então diz pra mim o que você quer Eu vou te falar se você vai ter Um preço a pagar, um risco a correr Mas se for bom então eu nem preciso dizer Eu tento esconder o que você causou Fiquei tonto e você se aproveitou Então você, enfim, entrou Vou te pedir pra sair, me deixa então Tenho que te expulsar, olha que situação A porta tá fechada, cê não tem permissão Então faz um favor e sai do meu coração Eu vou te pedir pra sair, me deixa então Eu vou te pedir pra sair, me deixa então Então faz um favor e sai do meu coração Eu vou te pedir pra sair, me deixa então